E aí minha galera, tamo de volta galera, e aí tamo chegando aqui no Sabonete Sabonete aqui é emendado aqui com a reserva indígena Um bocado do pessoal que vem de noite, chega aqui a noite, dorme aqui pra sair de manhãzinha Dorme aqui no Sabonete, os caminhoneiros que as vezes tem medo de entrar na área indígena de noite Aí eles dormem aqui pra sair cedinho pra atravessar a área indígena Aqui no Sabonete Aí aqui ó, terminou o Sabonete aqui Aí no meio dessa ladeira aqui com essa área indígena Descendo aqui esse ladeirão aqui Mas o asfalto aqui da área indígena tá todo bom Tá bom demais A placa bem aqui ó, tá vendo aqui só a placa Aí aqui começa a área indígena aqui ó Aí aqui nós já tamo no território do índio Já começam as aldeias bem aqui embaixo Aqui ó, já é a aldeia José Paraíba O asfalto aqui tá todo bom galera Todo bom mesmo Da área indígena aqui E aí nós são 23 quilômetros eu acho De área deles Aí o restante é pra chegar lá na Barra do Porto E aí Tchau, tchau. E aí vamos botando pra atravessar, galera. Valeu. Depois lá na saída eu faço mais um videozinho pra vocês. Lá que as aldeias lá parecem uma cidade lá. Valeu aí.